Oi gente, que prazer ter vocês aqui de novo, é sempre um prazer de verdade receber vocês aqui Gente, vamos começar mais um vídeo hoje e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu quarto de oração Tem nada de místico lá, nada de misterioso, nada de ai meu Deus, essa malenda lá é caidura, nada disso Eu quero mostrar pra vocês e falar um pouco pra vocês hoje sobre minha prática devocional Dar dicas de como fazer o de vocês, inclusive vocês podem usar o comentário aqui desse vídeo Pra deixar dúvidas e eu vou responder, tá bom? E é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vambora! Bom gente, esse aqui é o quartinho que também é o meu quarto de oração Ele é pequenininho, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Tem esse guarda-roupa aqui Ali do lado tem aquele móvelzinho Essas sacolas aqui, gente, são sacolas de doação Em relação a ser um quarto de oração é porque eu fecho a minha porta aqui Como a Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a sua porta pra orar Eu fecho a porta e fico aqui nesse ambiente, sozinha, nos meus momentos de oração E aqui nesse móvelzinho eu guardo coisas em relação a isso, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou dar algumas dicas acerca de como eu faço meu devocional, tá bom? Vamos lá, a luz não é muito boa aqui Eu também não tô falando muito alto porque, bom, eu tô indo fazendo devocional E a Lara ainda tá dormindo Mas eu vou mostrar pra vocês o que basicamente tem aqui pra eu fazer meu devocional E eu vou dar dicas pra vocês Bom, eu tenho a minha Bíblia Essa Bíblia, inclusive, aqui, quem me enviou foi a Bíblia da Oliveira Eu vou deixar o arroba aqui porque vocês perguntam muito sobre a minha Bíblia Por ela ser diferenciada assim, ter meu nome Eu tenho um caderno, gente, não ri do meu caderno Quem me enviou esse caderno aqui foi o arroba na real space Mas não ri porque a Lara rabiscou ele todo E eu não me desfiz dele porque eu já tenho muitas anotações nele aqui E eu não queria me desfazer Então, ó, tá escrito Hoje é um bom dia para ser grato É um caderninho craft com várias folhas sem pauta pra eu escrever minhas anotações Uma Bíblia, um caderno Agora vamos lá Eu tenho aqui dois livros devocionais Tem gente que nem sabe que existe isso Mas, gente, livros devocionais são livros Que pra cada dia do ano Eles têm um texto bíblico pra você ler Isso é uma forma de você escolher um texto bíblico do dia Tem muita gente que não faz o devocional porque chega na hora de fazer e pensa O que eu vou ler? Não tem o direcionamento Então, aqui eu tenho dois Uma da CPAD Foi um livro que eu ganhei numa igreja que fui pegar Em 2016 E eu não me desfiz dele Que é esse aqui, ó Graça Diária para Mulheres Da CPAD Não sei nem se ainda vendem Mas você pode procurar na internet Que você vai achar em livraria Livros devocionais, tá? E eu tenho Pão Diário também Essa edição aqui Pão Diário Também é um livro devocional Eu gosto também de ter aqui em mãos a caneta e marcador Eu marco a minha bíblia Eu não sei se você gosta de fazer isso Mas eu gosto de marcar a minha bíblia E a caneta para fazer as minhas anotações E eu sempre tenho No caso, eu estou usando o celular para gravar aqui Mas eu gosto de pegar o celular para escutar uma música Então, no caso, aqui está o meu tablet Para eu escutar um louvor Deixa eu mostrar para vocês o livro devocional Para vocês entenderem bem como ele é por dentro Ele tem No caso, assim, ó Segunda E aí tem o texto bíblico Tá? Para você ler Tem um trechinho aqui Você pode abrir a sua bíblia para ler inteiro E tem um texto Com uma mensagem acerca do texto bíblico É bem interessante isso aqui Tá vendo? Vou mostrar no pão diário como funciona Tadinho, tá surradinho meu bichinho já Vou mostrar agora bem aqui No pão diário já é diferente No pão diário tem a data Para cada dia do ano 12 de janeiro, 13 de janeiro E vai assim até o final do ano Tem um tema A leitura Para você ler inteira E aqui um trechinho da leitura Para você ler E uma história Uma Ai meu Deus do céu Uma reflexão Abaixo para você ler E tem a chave do dia Digamos assim Tá vendo? O resumão Da reflexão Aí você pode perguntar assim Samela, então Para eu saber o texto bíblico Que eu vou ler no dia da minha devocional Eu tenho que ter um livro devocional? Não Tem três formas que eu conheço Que você pode escolher um texto bíblico do dia Ou livro devocional Ou aplicativo devocional É só você ir lá Ou na Apple Store Ou na Play Store E escrever lá Devocional Vai aparecer um monte de aplicativos Que também todos os dias Vão te dar um versículo Para você ler E a outra forma É por revelação E essa é uma das que eu mais gosto Não é todo dia que eu faço dessa forma Mas eu gosto muito quando acontece Tem dia que eu acordo Com uma palavra no coração Eu não sei se já aconteceu isso com vocês Por exemplo, esses dias mesmo Eu acordei pensando sobre aquela passagem Em que Moisés transforma a vara dele em serpente Deus manda ele tocar E aí a vara dele vira serpente Eu acordei com isso no coração E aí eu fui para o meu amigo Google Que é uma ferramenta muito bacana Para devocional também Eu fui no Google e pesquisei Aonde é que estava escrita essa passagem Porque eu não sabia onde estava escrita Mas eu queria ler sobre ela E eu achei a passagem E aí foi o texto bíblico que eu li no dia Então você pode também Ser alcançado por essas revelações Vim com uma palavra no coração Fé Aí eu acordei com fé Quero ler sobre fé Vai no Google Versículos sobre fé Capítulos sobre fé Essa é por revelação Então vamos repetir Por livro devocional Por aplicativo devocional Ou por revelação São as três formas que você tem De escolher o seu texto bíblico do dia Samela Mas o que que é devocional afinal? Gente, é o seguinte Devocional É um tempo de devoção Devoção É quando você está inteiramente entregue A algo ou alguém Então no momento que você Se isola Você se afasta Para se entregar somente a Deus Para falar com Ele Para orar Para contar sobre o seu dia Para Ele Para conhecer um pouco dEle Através da palavra E através também da oração Porque através da oração Ele começa a ministrar O nosso espírito E nós também passamos a conhecê-lo Até porque a oração É uma conversa Então Quando mais a gente conversa Com alguém Mais a gente vai criando Elo de intimidade Então o devocional também é isso E para mim Eu costumo dizer Que o devocional É uma preparação Para a guerra Porque eu faço ele No primeiro momento do dia Quando eu acordo Geralmente é com o cabelo Antes da Lara Então eu faço o meu devocional Antes dela acordar E faço durante o meu café E parece que ele me Arma para lutar Contra as crises Que vão aparecendo Durante o meu dia Eu até falei isso Para vocês aqui Em algum vídeo E às vezes de manhã Deus me dá uma palavra Não seja ansiosa E aí de tarde Me vem aquela ansiedade No coração E eu lembro Da armadura Que Deus já me revestiu De manhã Contra a ansiedade E aí Eu consigo vencer Aquilo que está acontecendo Comigo naquele momento Eu super aconselho Devocional Para quem quer Mergulhar Porque a vida espiritual Ela tem níveis De profundidade E para quem quer mergulhar É necessário O devocional Que é você ter intimidade Com Deus fora da igreja Né gente Que na verdade A igreja somos nós E a gente acha Que ler a palavra É só no culto Que falar com Deus É só no culto Mas deixa eu te dizer Uma coisa A bíblia diz Que o Senhor Ele nos chama de noiva E vamos lá Eu sou casada Eu não tenho intimidade Com o meu marido Do jeito que eu tenho Dentro da minha casa Eu não tenho coelho na rua No a sóis É diferente E assim é Cristo Com a sua noiva Ele se revela Ele fala com você No culto Fala Mas o que ele quer Revelar para você No a sóis É diferente Tanto que quando ele fala Sobre oração Ele vai falar Quando a gente tem que orar Quando a gente quiser orar Quando a gente quiser falar Com ele Entremos no nosso quarto Falemos com ele Ele quer revelar Coisas Profundas Para nós É Deus tem me dito Nesses devocionais Que ele quer Uma geração Que Uma geração Que Não só Conte os sonhos Para ele Mas que queira Ouvir os sonhos dele Né Uma geração de amigos Que a gente senta E conta Senhor Eu quero isso Quero isso Quero aquilo Mas ele tem gerado No meu coração A necessidade De dizer Senhor O que tu queres Conta para mim Revela a mim E isso tem sido Muito gostoso Muito prazeroso E eu queria muito Que todos Todos os cristãos Pudessem experimentar Do a sóis com Deus Do jardim em particular Talvez ainda tenha dúvida No seu coração Tipo Sam Tá Mas como é que eu faço Como é que eu vou Qual é a ordem Tudo mais Gente Eu não acredito Muito numa ordem De devocional Mas eu vou compartilhar Com vocês A ordem Do meu devocional Eu entro aqui Nesse quartinho A primeira coisa Que eu faço Eu coloco Um louvor Aqui Eu não sei O louvor Que eu senti No meu coração No dia E aí eu já Começo a orar Já começo a pedir Senhor Muito obrigada Eu já começo A agradecer A primeira coisa Que eu faço É agradecimento Por ter acordado Pela manhã Por ter saúde Pela minha casa Pelo meu marido Eu começo a agradecer Por tudo Ali geralmente Eu já começo a chorar Eu já tô querendo A chorar agora Quando eu lembro De tudo que eu tenho Pra agradecer a ele Não tem como Não ficar emocionada É E depois eu agradeço Que eu falo com ele Senhor Muito obrigada Eu começo a pedir Eu começo a pedir Pra ele falar comigo Senhor Ministra meu coração Tudo que eu preciso Ouvir hoje Fale comigo Eu tô aqui No nosso jardim Eu quero te ouvir E ali Eu fico ali Naquele momento De adoração Cantos louvores Que eu tô ouvindo E então Eu venho Para o texto bíblico Que pode ser escolhido Daquelas três formas Que eu falei com vocês E aí Eu leio Esse texto bíblico Pego a minha bíblia E leio esse texto bíblico Li o texto bíblico Eu pego O meu caderninho E eu anoto O que Deus falou No meu coração Naquele momento Tá Ó Eu anoto Coloco a data Do dia Que eu li aquilo Escrevo o texto Que eu li naquele dia Eu geralmente Coloco um tema Não sei porque Que eu coloco um tema Sobre o que eu li Por exemplo Eu li sobre o amor Eu escrevo amor E eu vou escrevendo ali O que naquele dia O Espírito Santo Palestrou comigo E eu amo isso De anotar Porque depois Tem dias que eu simplesmente Pego o caderninho Começo a folhear E parece que Deus Começa a falar comigo De novo Sabe É muito bom É como uma memória De tudo Que Ele foi falando Comigo Ao longo do tempo E é basicamente Começo a orar Começo a orar Pode fazer É bom falar sobre isso Muita gente Que não funcionava Que não funcionava Que não funcionava pra mim Porque muitas vezes Eu esquecia Ou então eu lembrava Mas estava cansada demais E eu só queria deitar Eu percebi que pra mim Funciona de manhã No primeiro horário do dia Eu acordo Eu escovo os meus dentes Boto café pra fazer Já venho organizar Minhas coisas devocionais Escutar meus louvores E depois geralmente Eu trago um cafezinho Pra cá E... Tomando café Eu vou fazer No meu devocional E eu percebi Que funciona pra mim Por quê? Porque se eu fizer Antes de tudo Nada mais me distrai Se eu começar A pegar na casa Antes gente Eu sou igual a Amélia Quando eu começo A pegar na casa Eu não quero mais largar Então eu não largo Nem pra fazer devocional E eu acho que também gente Fazer de manhã Na primeira hora do dia É como se eu estivesse Consagrando o meu dia Ao Senhor Eu já acordo dizendo É tudo teu Eu entrego o governo Nas tuas mãos E gente É muito bom Quando ele governa Quando não é o nosso governo É o governo dele Experimente isso Na sua casa Implemente Tenta fazer horário Acorda um pouquinho Mais cedo Antes de trabalhar Faz 20 minutinhos Não precisa ser Nada demorado Meus devocionais Geralmente levam Cerca de 30 minutos Tem dias Que fica mais tempo Tem dia que a Lara Acorda no meio E eu tenho que levantar Dar o café pra ela Depois eu volto pra cá E termino Então assim Não é nada robótico É só Uma forma de você dizer Senhor Eu não esqueço Do Senhor Nos meus dias Né? A gente faz tanta coisa Nos nossos dias A gente dá conta De tanta coisa E a gente às vezes Abandona o Senhor Nos nossos dias Mas nós precisamos Declarar que nós Não vamos nos esquecer dele Ele É a prioridade Ele sempre vai ser a prioridade Mais uma coisa Que eu não posso deixar de falar Todo mundo me pergunta Samana, como é que você faz Pra entender a Bíblia? Gente, olha só A gente é muito preguiçoso Na boa Na boa, na boa Porque se a gente Quer muito entender A tradução de uma música A gente vai lá no Google E acha A gente escutou um trecho De alguém cantando na rua A gente digita ali O que a gente escutou E acha Quem é a dona da música Quem é o compositor Quem gravou Quem não gravou Se tem videoclipe Se é lançamento De que ano é Mas parece que pra Bíblia A gente fica Ai, eu não entendo Então eu não leio Pô, pelo amor de Deus Gente, Google Se eu não entendi Ai, essa palavra Que eu não conheço Vou procurar o significado No Google Ai, eu não tô entendendo Procuro outras versões No Google Da mesma passagem Versão dos dias de hoje Outra versão Atualizada Estudo bíblico Sobre aquilo Procuro até às vezes O mais óbvio O que significa Passagem tal E tem vários estudos Sobre a passagem Então não se limite Use a ferramenta Google Use bastante Pra você ter Talvez A abertura do entendimento Sobre algumas coisas Acerca da Bíblia Não fique Ai, eu não consigo ler Pelo amor de Deus Agora, você quer deixar Um inimigo nervoso Pensa Pensa num inimigo nervoso Bom, se você quer Deixar ele nervoso Se você quer Deixar o céu feliz Para de preguiça Pra ler a Bíblia, cara Vai lá ler Procura outras versões Procura no Google Procura o significado de palavra Você vai conseguir entender Eu prometo Aqui eu tenho alguns livros Os dois que eu estou olhando Num momento É esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Peraí E depois eu ensino Oremos Preciso aprender a orar mais, gente Esse aqui é um livro Que eu leio e releio várias vezes Uma mulher segundo o coração de Deus Eu amo esse livro Da Elizabeth George E esses dois livros aqui, gente Eu aconselho pra toda dona de casa Ler Que são os livros da Mary Kondo Ela tem até uma série na Netflix Procurem essa série Mary Kondo Que ela vai falar sobre a arte da organização Gente, isso aqui mudou a minha vida Ou a mágica da arrumação Tá? E eu deixo eles aqui Porque de vez em quando Se eu tiver alguma dúvida Cerca de organização E tudo mais Eu venho e releio o método dela Que é maravilhoso Pai, eu oro por cada pessoa Que vai assistir esse vídeo Espírito Santo Que o Senhor Arda no coração delas Uma vontade de te conhecer Mas Senhor, por muito tempo Eu achei que eu te conhecia Senhor E tu me mostraste que eu não Não te conhecia Nem um terço Do quanto um Senhor maravilhoso é Do quanto o Senhor é repleto de amor Do quanto o Senhor é poderoso Do quanto o Senhor é fiel Senhor, revela Revela, Senhor Jesus O teu poder sobre a vida dessas pessoas Que elas sejam avivadas Renovadas Alcançadas Que a prática devocional, Senhor Jesus Seja algo rotineiro na vida delas Que elas não abram mão disso E que o Senhor seja declarado Como prioridade dentro de cada lá Estabeleça o seu reino, Senhor Sobre essas vidas, Senhor Estabeleça o domínio Estabeleça o governo O Senhor Jesus Sobre essas casas O Senhor é o reino O Senhor é a prioridade O Senhor é o nosso Deus O Senhor é poderoso E é o inoculado E nós te adoramos por isso Amém E nós te adoramos por isso E nós te adoramos por isso E nós te adoramos por isso E nós te adoramos por isso